Salve galera do canal, estamos na Portal Céu, da família, vocês são muito bem-vindos, e vai desejar a vocês o feliz dia das crianças, galera, mantém as crianças da sala, não vai ter aquelas piadas ruins do Igor e do Lucas hoje, mas o que vai ter é promoção pra vocês, sabe que o presente pra criança hoje é o celular, tablet também, tablet também, mas é claro que você tem que controlar o tempo de uso, não é assim não, dar na mão da criança 24 horas, é bacana você falar sobre isso, que a gente conhece muitas histórias, muitas famílias, e aqui em São Paulo é um dos centros mais especializados em tratamento do câncer, eu vi muitos pais que as vezes largam a região que eles moravam e vêm morar por um tempo aqui enquanto a criança faz tratamento, e teve um rapaz, inclusive ele era um médico, que vinha com o filho dele por muitos anos aqui, eu fico até emocionado, que eu vi o menino ficando doente, passando por quimioterapia, e depois, uns anos depois ele chegou muito forte, muito grande, e eu sempre me lembro dele quando fala disso, ele falava pro meu filho, não, eu não ponho limite, pode jogar à vontade, isso é vontade? só que é assim, jogou uma hora, tem que ler uma hora, isso, jogou duas horas, é duas horas, não tem, eu não proíbo, quer jogar, que ideia, né, maravilhosa, já aplica aí na sua família e a gente falando de dia das crianças, né, não tem como não falar, esse mundo tá aos avessos mesmo verdade a gente, todo mundo é a mesma coisa, quando é criança, sonha em ser adulto, e sonha em ser adolescente, e sonha em ser maior de idade, e sair de casa, e trabalhar, aí depois, vira adulto, que é o que é o sonho do adulto? ser criança voltar a ser criança, sabe por quê? por quê? porque um joelho ralado dói bem menos que o coração partido dói bem menos do que o saco de arroz a 35 nossa, aí tô aí Jesus amado pessoal, Portal Céu, sejam bem-vindos toda sexta-feira, rola um super vídeo aqui, eu e meu parceiro, bigodinho fininho Igor Igor eu sou o Lucas, fazemos aqui uma baixaria de preço pra vocês aqui é a melhor loja pra você adquirir o seu Xiaomi por que é a melhor? não estou falando que as outras são ruins ou piores, não é isso a melhor porque é a única loja que não tem reclamação no Procon, no Reclame Aqui, no xerife do consumidor nunca um cliente brigou, ah não, eu vou chamar a polícia nunca aconteceu isso, aqui é uma loja que a gente se preocupa com a satisfação nosso objetivo é a sua satisfação não temos reclamações no Google, 5 estrelas de avaliação top 5 estrelas e a única loja que manda 4 presentes 4 pessoal olha, às vezes a pessoa pensa, ah vai mandar um monte de coisa velha vai, acabou que vai mandar aqueles fones que vem enrolado assim no caminho vai mandar aquele negócio de tomada, carregador de tomada adaptador de tomada, essas coisas chinês pessoal, tem que, tem que coisa boa olhar bem e aumentar a expectativa um dos brindes, é assim, você tem que falar eu quero meus 4 brindes, essa é a palavra-chave esse é seu cupom de desconto isso aí e esses brindes são para a compra do smartphone fone sem fio só para quem falar tem que ter assistido o vídeo tem certeza tem que acompanhar ó, Kaidi marca boa, produto top Anatel homologado só produto top diferenciado que você compra e ganha na hora fone de ouvido sem fio capa pelícola mas lembrando, algumas pessoas às vezes vai em outro lugar aí a pessoa fala não, a capa você ganha tá dentro da caixa aí você comprou você não ganhou tudo que vem aqui dentro você comprou a capa que eu vou te dar é uma capa assim ó igual a capa do Batman capa de proteção rígida anti-impacto capa boa capa do Batman e também uma película película 3D já aplicamos para você a película no seu aparelho na hora já saca a película maravilhoso lembrando que amanhã amanhã, sábado dia 12 de outubro feriado loja aberta funcionando esperando você até as 13h30 não espera muito não você chegar às 13h35 já não esperemos mais a galeria baixa o horário aqui é horário marcado não chegue depois do horário porque a gente não consegue atender a nossa ideia com certeza é atender todo mundo aqui funciona igual o banco você chegou você está dentro do banco chegou 3h59 você entrou você vai ser atendido se não entrou se não entrou o segurança você não vai deixar você entrar mais não adianta mas é só um pouquinho chega no horário mas rapidinho às vezes tem trânsito e assim quando é para dar certo dá certo então se programe também não joga tudo a culpa no destino acorda cedo bebe pouco hoje amanhã você não consegue acordar e temos convênio com estacionamento aqui na Avenida Ipiranga 1221 e amanhã o WhatsApp funcionando normal milhão olha aqui está na tela está na descrição tira o print 11994776432 99476432 o número que você não liga nós não atendemos ligações nós não atendemos você atendemos sim opa aqui você é bem vindo só não ligue mande mensagem nosso atendimento é de segunda a sexta das nove às dezessete e aos sábados das oito geralmente até as 14h30 amanhã até as 13h30 porque é feriado feriado qualquer novidade chama no WhatsApp aceitamos o seu videogame e aceitamos também o seu iPhone a partir do XR compra ganha na hora maior garantia do mercado os preços que eu vou passar como sempre eu explico são para o pagamento à vista dinheiro ou transferência não é crédito à vista não é débito à vista cartão não é o mesmo valor o valor está com desconto e vamos começar não vai dar para falar o preço de todos qualquer dúvida chama no WhatsApp a coisa come formiga que é bom para a vista já viu algum tamanduá usando óculos vai começando pelo 13C 256 8 de RAM 839 ótimo preço top 14C 256 8 de RAM lançamento 1029 Redmi Note 13 Note 13 128 6 de RAM carregador turbo de 33W processador Snapdragon 685 tela de 120Hz câmera de 200MP tudo isso? só amanhã só amanhã só amanhã 999 reais Jesus amado é só amanhã só amanhã aqui na Portal Cell não vai estar esse preço na segunda-feira tá galera? em 1129 a versão 256 8 de RAM mentira verdade então é verdade Redmi Note 13 Note 12 5G é o 5G mais barato do Brasil 1099 ó é a última peça vai sair do nosso catálogo é pra acabar com o piqui de Goiás até porque vai entrar o 14 é é o último peça aproveita que dá menos que o custo Xiaomi 14 Xiaomi 14 uma nave sempre lembrando galera que o 14T e 14T Pro tá prestes a chegar pra gente a linha 14 ela é superior ao 14T ou 14T Pro o 14T Pro vem com o processador MediaTek Dimensity 8300 Plus que é um ótimo processador gamer gamer mas claro não supera o que nós temos aqui que é o 8 Gen3 8 Gen3 terceiro processador da oitava geração é o mesmo processador que usa no Samsung Galaxy Ultra S24 um Samsung custa em média 6200 pra cima de 256 aqui nós temos uma nave com 512 gigas 12 gigas de memória RAM nativa ele expande pra 20 gigas de RAM dinâmico que isso carregador aqui é ultra turbo 120 watts sistema de som profissional Ramon Cardon é diferenciado tela de 120 Hz é chique IP68 contra umidade películas de poeira por apenas R$ 4,849 ótimo preço galera dependendo comparando com a versão de 512 do Galaxy S Ultra chega a ser metade do preço verdade uma ótima opção não tem muitas unidades e o 14 Ultra sai hoje por R$ 799 somente sobre encomenda Redmi Note 13 Pro Lucas Note 13 Pro 5G 2,5,6,8 de RAM R$ 1,950 e a versão tradicional a versão 4G 2,5,6,8 de RAM por apenas R$ 1,450 excelente só pra quem falar eu vi no vídeo por R$ 1,450 e é inscrito sou inscrito aqui o preço que nós estamos vendendo é R$ 1,499 que já é um ótimo preço mas se você viu o vídeo e viu esse preço pode comentar que você vai levar por esse valor e temos aqui o Poco C65 Poco C65 uma opção ótima na linha intermediária completa tem NFC tem carregamento turbo tem foto wide por apenas R$ 1,020 R$ 2,568 de RAM Poco M6 Lucas M6 Helio G99 processador gamer carregador de 33 watts R$ 939 um aparelho desse nível vale muito a pena M6 Pro 512 R$ 1,550 de 512 12 de RAM R$ 1,380 256 8 de RAM ótima opção na linha 4G linha Poco Top mais bendito Poco X6 Pro Poco X6 Pro eu acabei de falar do processador dele também que é o mesmo que vai equipar o 14T Pro aqui nós temos um carregador turbo de 67 watts tela OLED galera qualquer tela que for OLED você vai ver que o preço é acima da LCD mas aqui não ele está vindo com um preço comum mas com tela OLED 67 watts é o carregamento o que mais que ele tem de boa tela é um bilhão de cores é um aparelho sensacional por apenas R$ 2.149 preço especial para quem falar que viu por esse preço se não é R$ 299 paga mais caro e a versão X6 X6 5G NFC completo também esse vai sair por apenas R$ 1.650 R$ 2.568 de RAM ou R$ 1.750 R$ 2.562 R$ 1.999 R$ 1.512 R$ 1.999 R$ 1.512 F6 Lucas F6 esse daí é um lançamento com processador gamer está num preço sensacional para vocês seguidores aí do canal R$ 2.199 a versão R$ 2.568 de RAM ou R$ 2.449 a versão de R$ 512 é o mais baixo já anunciado no canal até hoje F6 Pro para quem acompanha para quem sabe do que a gente está falando aqui nós temos o processador é o 8G em 2 linha Snapdragon 8G em 2 nunca foi falado aqui no canal abaixo de R$ 3.000 R$ 3.100 R$ 3.200 R$ 3.400 hoje eu vou falar para vocês R$ 3.500 R$ 2.999 R$ 2.949 a versão R$ 2.56 12 de RAM e R$ 3.300 R$ 1.99 R$ 512 12 de RAM R$ 3.850 a versão 1TB 67W de carregamento 8G em 2 câmera de 64MP e esse é o último o último que sobrou da linha F5 Pro que está se despedindo processador 8G em 1 oitava geração primeiro processador aqui nós temos também 67W de carregamento uma câmera top Sony tem NFC é 5G é completo e eu estou como eu vou tirar do catálogo eu estou aceitando vender ele abaixo do custo R$ 2.749 R$ 512 gigas 12 gigas de RAM ótima opção não encontra mais barato e é a última peça Redmi Pad Pro e o Poco Pad disponível em performance sem desempenho igual em configuração e performance muda aí a estética a estética é igual também você quer uma caixa mais escura mais black é uma caixa mais colorida tem pessoas que gostam de produtos dá pouco mas que salada que a Xiaomi faz até pra gente explicar fica difícil né como que põe dois produtos igual com o mesmo processador com a mesma capacidade é a mesma coisa mas é diferente esse aqui é 6 e esse aqui é meia dúzia é diferente gente preço especial para qualquer um dos dois R$ 1.949 até o preço é igual? até o preço reclamou da Xiaomi e está fazendo igual 2568 de RAM 2568 de RAM não esse aqui é R$ 1.950 e esse é R$ 1.949 e R$ 1.950 é uma boa beleza e é isso pessoal obrigado por acompanhar o nosso trabalho para a gente realmente assim além de ser um prazer é uma diversão a gente estar aqui a gente faz com o maior alto astral por ser véspera de feirado hoje o WhatsApp está super lotado todo mundo chamando tudo está lotado e eu quero agradecer ao Didio também hoje o Didio ele geralmente grava na quinta como ele foi pra VGS jogou a gravação pra sexta ele chegou aqui antes das nove da manhã agora já é uma hora da tarde cheguei seis horas da manhã esperei o Luca não, então vou desligar agora não sei como que ele vai fazer pra editar esse vídeo pra poder gravar pra poder mandar pra vocês você que está em casa assistindo esse vídeo provavelmente às onze e cinquenta e nove da noite muito obrigado todos vocês pedem salve hoje o salve especial vai pra minha mãe que está completando aniversário hoje e também pra mim que hoje estou completando o aniversário 20 anos de casamento hoje por ser essa mulher guerreira e aguentar o Lucas durante todos esses anos é isso gente obrigado por acompanhar obrigado pela audiência obrigado pelo like qualquer novidade só vim na loja chama no whatsapp espero vocês valeu até a próxima Obrigado.